Bom dia pessoal, sou o Eric da Contei Soluções Imobiliária Vou apresentar pra vocês essa belíssima casa localizada aqui em Osasco No Cidade das Flores, pessoal, vem comigo Aqui nós temos a área de serviço, bem ampla Aqui nós temos a cozinha, também bem ampla, pessoal Aqui nós temos uma sala Bacana, né pessoal? Aqui nós temos o banheiro Com um excelente acabamento Aqui nós temos os dormitórios O primeiro, bem amplo Segundo dormitório, também bem amplo, pessoal Aqui nós temos um outro banheiro, também bem amplo Com um excelente acabamento Bacana, é isso aí, pessoal Ficando uma ótima localização aqui no Cidade das Flores, Osasco Com fácil acesso A estação de trem, Comandante Sampaio A estação de trem também Do Quitaúna Uma ótima localização, que eu faço acesso Ao centro de Osasco Termos supermercados, farmácias Padaria, tudo bem próximo, pessoal Pra você que está pensando Em alugar uma casa Aqui em Osasco Esta é uma excelente oportunidade Pessoal, para mais informações Acesse nosso site Pode dar uma visita conosco Estaremos aguardando Até mais Amém Amém